Tem muita coisa que os livros não contam, né? Tem muita coisa também que não é para ser contada, não era para ser registrada. E isso ficou na memória do nosso povo, isso é passado para nós de pai para filho. E a nossa geração tem essas lembranças ruins ainda. Tinha um cadeão, você está vendo a casa cair? Ali era a cadeia. O Luiz chegou sem responsabilidade lá. Eles queriam fazer coisas do jeito, é para juntear a Linde. O meu avô chegou a ser arrastado aqui com um cavado militar aqui, amarrado pelos pés. Porque ele tinha saído aqui da aldeia, que eles chamavam de perambulação, vadiagem, né? Eles tinham um chicote de couro cru, né? Que eles batiam na pessoa com aquilo. E confinamento em solitária, né? Então muitas coisas assim que foi típica da época da ditadura militar. E lá funcionava assim como um presídio de base. Quase, praticamente, pelo que eu sei, do Brasil, né? Porque eles mandavam os índios chavantes para lá. Mandavam tereno, índio tereno para lá. Mandavam várias tribos para lá. Índio guarani. Então aqui passou Urubu, Capó, passou Pancararu, Pataxó no Arranho. Tinha Rui Canela, né? Tinha também do Tom Cantinho, né? Xerente. Craô veio muito. Machacalilos. Minha mãe conta que eles vieram presos, né? O meu avô, né? Agora ela não sabe explicar o porquê que ele tinha vindo preso, né? Aí minha mãe sempre queria ver meu avô, né? Que estava aqui em Minas, no Crenac. Crenac, todos os índios daquela época, e os que moravam lá conheciam o Crenac, que era uma cadeia. E aí tinha um avião, que lá na Ilha do Bananal só o transporte era de avião ou barco. Aí então tinha um avião, que quando esse avião chegava, a gente sabia que ou estava saindo alguém preso, ou chegando preso, né? Eu lembro que minha mãe mandava recado, né? Para as pessoas que estavam saindo de lá, e entravam no avião, minha mãe mandava recado, mandava carta. E era para o meu avô, né? E era para o meu avô, né? Vim embora para a minha casa, tinha tomado um golo, já estava dormindo, e chegaram na minha porta, na janela, nem foi na porta. Falou assim, ah, o cabo está te chamando. Não deu voz de prisão de mim, né? Chegou lá e falou, aí o cabo, ele está bêbado, como é que vão fazer correto? Aí o cabo mandou me prender. Aí eu fiquei preso quase um ano, nove meses e uns dias. Ficado de uma pinga. Para pescar, apesar de perder a duração, o capitão peneiro? Para matar um tatu, se matasse, prendia? Podia matar um coelho, prendia? Não tinha jeito, né? Eu não gostava dele jeito, né? Para ir para o lado do Rio Doce, do lado de lá, no resplendor, o cara tinha que pedir licença para a polícia, tinha um bilhetinho, né? Tinha que pedir licença para sair da terra dele e do outro lado comprar. Quando antes, eles eram livres, eles viviam da pesca, eles comerciavam a pesca ali, né, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Tinha que pedir licença para sair da terra do Rio Doce, e aí, na redondeza. Você viu pelos jornais aí da época o tanto que os machacalias atacavam as fazendas de gado. Quer dizer, estavam confinados ali, passando fome. Então, caçar uma vaca era uma atividade de caçadores mesmo que estavam naquela região, né? Não era assim um roubo, como eles falavam. Aí prendia o índio porque tinha roubado uma vaca. Mas, de fato, era uma questão de sobrevivência, além de ser uma questão de resistência, né? Quanto mais pressionasse os fazendeiros, eles achavam que eles iam sair. Então, a compreensão maior de que a luta pela terra, ela tinha esse viés aí da justiça, do direito, né? Ele só começa quando começou a equipe do CIMI lá. Então, a compreensão maior de que a luta pela terra, ela tinha esse viés aí do CIMI lá. E o que aconteceu nisso? Nós também, um tempo, não podia nem falar na língua, né? Só tinha que falar o português para eles saberem o quê que a gente está falando. Tinha uns que não falavam, tinha um, dois índios, não sabia falar português. Aí com o tempo ele aprendeu, tinha que ir prender na marra, vou falar, vou apanhar. Eles prenderam dois, um índio urubu, um capó, né? Mas prenderam por engano. Então eles foram levados para o Krenak e lá a polícia queria, bateu muito neles, para eles confessar o crime deles. Mas eles nem falavam português. Eu comecei a fazer um levantamento das pessoas que estavam presas ali dentro. E para o meu espanto, entre 100 presos, na primeira leva que eu estudei, eram 150 e poucos, 80% deles não tinha nenhum documento, nem a causa. E os índios eram, porque a índia era bonita, ia casar e o chefe de posto queria comer a índia, criavam atrito com o cara, para a questão disciplinar, vai para Krenak. E teve um que fugiu, em dois, pegaram um e o outro, não sei o que, que eles fizeram com ele. Até hoje ninguém viu ele. Eles deram arranjados de metralhador atrás, de noite, no escuro. Ou descer por rio abaixo, ou está fugindo até hoje. O Rogério Machacali era primo de Noêmio Machacali. E ele foi preso, trazido aqui para o Krenak. E aqui eles torturaram ele, fez beber leite fervendo, né? Então ele bebeu muito leite, leite muito quente. E depois fizeram ele beber água gelada por cima. Ele começou a... ele não podia mais comer, foi emagrecendo, emagrecendo e vomitava sangue. E morreu assim. Eles começaram a ter a ideia de colocar índios mesmo, fazendo a vigilância, a militarização dos próprios parentes. Então treinaram os índios em esquemas militares, de repressão, de punição, confinamento. A Guarda Rural era um milícia. Usava um uniforme, verde e amarelo, calçadeiro, blusa amarelo. A Guarda Grim, para você ter uma ideia, um gringo ganhava 400 mil reais e a professora ganhava 80 mil. E destruava também a disciplina tribal. Quer dizer, interferia no comando do cacique e na orientação dos pagés. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.